Hoje eu vou te ensinar lasanha de tapioca, uma receita fit, maravilhosa, perfeita pra você fazer naquela sexta-feira à noite. Ou domingo à noite também fica bom, né, Lê? Todos os dias. Todos os dias você comeria lasanha? Com certeza. Você pode fazer qualquer dia da sua vida e vamos direto, porque assim, o quadro continuou. Esse mês estamos de vermelho, mas o que é de diferente? E agora não é mais entradinha, é o que? Jantarzinho. Jantarzinho, sexta love com o boy, com a crush, você que escolhe. De ingredientes você vai precisar de várias coisas, eu tenho até uma cola aqui, porque eu fiz uma listinha pra vocês. Essa receita eu peguei da Ari, beijo Ari. Amo você, inclusive, se você estiver assistindo, sou sua fã. Você vai precisar de tapioca, duas colheres de sopa de farelo de aveia, duas colheres de sopa de parmesão ralado, mas na verdade é que você vai precisar muito mais que duas colheres, né, Lê? Nossa, eu usei muito mais parmesão, porque parmesão é vida. Quatro ovos, porém eu só tinha três, tudo certo, não vai ter problema com isso, fica tranquilo e tranquila. Vamos descobrir mais pra frente. É, vamos descobrir agora, porque não tá pronto no caso ainda, tá? Não tá pronto. Mais o que? Requeijão, só se você quiser, eu coloquei ali porque eu quis botar uma cremosidade, mas não é necessário, tá? Sal a gosto e queijo parmesão por cima também pra finalizar. Tchau. 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 O que eu mais gosto dessa receita é que você faz tudo assim, é tudo artesanal. Então a gente começou pelo molho. Batemos os tomatinhos, eu coloquei quatro tomates. Se os seus tomates forem grandes, você pode colocar dois apenas. Então eu coloquei quatro tomatinhos, temperinhos, coloquei um temperinho verde, um dentinho de alho, uma colher de azeite, sal a gosto e bati tudo no liquidificador. Horrível bater no liquidificador. Na outra vez que eu tinha feito, eu tinha batido no processador, tinha ficado muito melhor. Mas eu quis bater no liquidificador porque fica mais bonito, né, Letícia? Esse cenário, não recomendo, bata no processador que vai ficar muito melhor. Deu certo? Deu, mas foi uma missãozinha, a gente quase molhou tudo, enfim. Depois que o molho estiver pronto, eu vou fazer a minha lasanha recheada de frango, você pode fazer de peito de peru, de carne moída. Então eu tava o tempo todo com o meu franguinho na panela de pressom pra poder desfiar. Então eu desfiei o frango, ficou uma delícia, maravilhosa, aquela coisa toda, enfim. Agora a gente vai pra massa da nossa lasanha, que é uma massa 100% artesanal à base de tapioca. Pra fazer a massa, você vai misturar a tapioca, as duas colheres de farelo de aveia, os ovos, o queijo ralado, salzinho, eu também coloquei uma pimentinha do reino. Bate tudo e agora vamos pra frigideira, tá? Coloca numa frigideira antiaderente, se for preciso, dá uma untadinha com azeite. E aí você vai pegar uma concha, assim, e vai colocar a massa na sua frigideira. Ela não pode ficar nem grossa demais, nem fina demais, tipo uma panquequinha fininha, sabe? Vai ficar bem legal. Coloca a sua massinha na frigideira, daí a pouco tira e repete esse processo até a sua massa acabar. Muito fácil, né? Agora a gente vai pra montagem da nossa lasanha, pra depois a gente colocar no forno. Na montagem, você vai pegar um refratário pequeno, se for muito grande, você vai precisar de mais massa. Então você vai colocar um pouquinho de azeite, vai colocar o molho de tomate, que por sinal ficou assim, hum, uma delícia. Depois uma camada de massa e, em seguida, mais molho de tomate. Coloca o queijo por cima e aí você coloca o requeijão, se você quiser ou não, é que eu gosto dela bem cremosinha. E o seu recheio escolhido, no meu caso, é o frango. Você vai repetir todo esse processo, né? Vai colocar a massa de novo, o molho de novo, recheio e assim sucessivamente até chegar no topo da lasanha. O topo da lasanha é o seguinte, colocou sua última massinha, aí você vai colocar o queijo mussarela. E eu coloquei queijo parmesão pra ele ficar bem tostadinho no forno, sabe? Então você vai colocar o queijinho por cima, coloca o orégano pra dar um... e forno. Quinze minutinhos ou menos, fica de olho, tá? E já tá pronta a sua lasanha fit maravilhosa. A minha ficou pronta. Agora, bora tirar? A luva combinada. Aproveita e se inscreve no canal, tá? Porque isso aqui tá um calor, né? Isso aqui dá trabalho? Parece que não, mas dá. Se inscreve se você for nova. A gente podia fazer... Olha! Letícia! Ficou linda, perfeita. Vamos ver se ficou boa, né? Sempre que a gente tá aqui no quadro de receitinha, eu gosto de resolver algum problema. Enquanto eu corto a lasanha pra vocês, eu vou ver alguma... Algum Letícia me ajuda. Letícia, socorro. Deixa eu ver. Olha aqui, essa é boa. Bruna Underline Gomes 07. Lê, tô ficando com carinha. Diz que não quer relacionamento por traumas do passado. Devo continuar? O que você acha, Letícia? Lê, tô ficando com carinha. Diz que não quer relacionamento por traumas do passado. Devo continuar? Eu pulo fora. Super pulo. Olha, traumas do passado todo mundo tem, mas quem tem que lidar com os traumas é quem passou e não você. Eu acho que é sobre isso, assim. Porque se ele não tá pronto pra você, então você também não merece essa pessoa. Você merece uma pessoa que tá pronta, sabe? Então eu acho que não. Ai, Lê, vamos filmar aqui pertinho? Não. Não encararia, não. Olha que alcance. E aí, como o refratário é pequeno, mas ele é fundo. Então assim, um pouquinho já tem uma super camada de lasanha, tá? Eu tô desconfiada. Sabe de quê? Hum. Ficou uma delícia. Vamos ver. Pratinho lindo. Lindo, né, Novo? Comprinhas, tá no TikTok. Letícia Secato. Uou! Olha isso aqui, Brasil! Olha, não cortei tão bem cortado. Sobrou aqui, sobrou. Mostra aqui, Lê. Olha o tanto de frango que fica. Tá vendo? Eu vou embutir aqui, ó. Nossa, eu tô com muita fome, Letícia. Aí você pega, coloca um azeitinho por cima, ó. Você pode colocar uma saladinha do lado. Uma batata palha. Eu amo lasanha com batata palha. Há bem 15 anos. Você vai provar, tá, querida? Oxe, tô com fome. Você vai provar. Pode vir pro seu lugarzinho aqui. Será que tá quente, Lê? Cuidado. Ai, é. Nossa, olha isso aqui. Jesus. Olha isso aqui. Tá um pouco bagunçado agora, né? Tá um pouco bagunçado, mas assim, né? O que importa é o que interessa. Essa é a minha garfada? É. Caraca, mas tá bem grande. É pra você... Tá precisando, tá com fome, tá trabalhando desde cedo. Dá uma assoprada. Peraí, dá uma assoprada aí. Deixa eu mostrar aqui enquanto isso. Olha isso aqui. Meu Deus do céu! Vem pra cá, Lê. Socorro. Tá pronta? Pera. Três. Tô aguardando! Três. Dois. Um. Medo. Seja sincera. Muito sincera. De zero a dez, Lê. Dez. Não parece que é... Fit. Não parece, né? Você passaria por baixo? Simbora! Solta o cachorro! Nossa, muito! Olha só, você que tá aí, se você gostou. Meu Deus! O quê? Pão! É muito bom! Se você gostou... Ela não ficou muito bonita, né, no prato. Mas ela é fit, cara. Se você gostou, faz e me marca lá no Instagram. Vou provar. Faz e me marca lá. Chama o contatinho pra comer saudável. Zerou! Zerou! Perfeita! Nossa! Curte aqui, se você ficou com fome nesse momento. Um beijo! Tchau! 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 Obrigado.